Música Estamos chegando em Tubarão Depois vem gravata aí Doze horas e quarenta minutos Trinta e quatro graus Aqui em Santa Catarina está quente Aparecendo Rio de Janeiro Deu praia Céu livre Sal quente Tubarão, saída 331 Acesso norte Mais um vídeo, mais um abraço Você que está acompanhando Que acompanha o canal Você que não acompanha também Recebe um abraço Também é meu amigo do Youtube Quem não conhece Tubarão vai conhecer agora só de passagem Não sei onde você está assistindo Se puder falar aí Vou responder com muito gosto Fica à vontade aí Para comentar Qualquer comentário É bem-vindo Eu já estou também ficando um pouquinho mais à vontade aqui Você pode ficar à vontade também Estou me acostumando agora Estou me acostumando agora A rodovia por cima do viaduto aqui Tubarão, correntes, São João Olha a entrada aí A entrada aí a 300 metros 300 metros da roda A rodovia por cima Thank you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, Sertão dos Correios. O S é Sertão. Como é que eu ia saber? Tchau, tchau. SC 101, que é Santa Catarina. B.S. Cristóbal, outra premiada. Estão, essa saída aí. Pode ser um bairro de bom vilareiro. Olha a estátua ali. Cristóbal. Estão. 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 E assim passamos por Laguna Em Santa Catarina Um forte abraço a você Obrigado pela sua companhia Obrigado por assistir Seu comentário E até o próximo vídeo E aí 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 E aí